Essa é a matéria, quem sai dos seus não degenera. É o Zanzá escrito ali, ó. Jôze! Catira, catira! Dá o violão, dá o violão! Dá o violão! Obra, obra, Raijai! Dobra! Foi a rara! Você perdeu! É só que é choco! E o Zanzá, ó, está no pente, ó. E aí, Zanzá? E aí, é? Tá engraçado, Zanzá? Ô, coisa linda! Amor! Amor, 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 amor! Ô, coisa linda! E aí, amor, Zanzá? Tudo bem? Prazer! É, 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 é! É, é, é! Declaração, declaração, declaração! Zé! E aí, Rangel, e Rangel, regaçando no violão! Vai, Rangel! Põe pano com o Rangel nesse violão, Rangel! Ele cabe em dois pedaços, é pedo nem a doença! Eu te lembro meu cavalo, e se tem a dança! Põe! 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus Com toda essa coisa boa, reconhece e não descubra Mas aqui no meu centro, meu cavalo é de solucos Foi Deus e a natureza, quem criou esse produto Essa vitória foi minha, e com meu cavalo chumos A menina hoje pediu nos braços, esse matou Você não bateu no meu cavalo Aê, avó! A gente não é muito louco Louco? Põe a louco